Você não me larga por nada Chama Vambora fazer toada e abraçar o povão Sou eu o Igor cantor e ninguém me diga que não Ando e não perco os caminhos Hoje eu aperto o zainho aqui dentro desse chão Ei, ei, ei Você preste atenção Eu digo meu companheiro E que eu sou um veterano É longe nesse roteiro Você é poeta quente Jesus te deu boa mente E que é poeta e vaqueiro Ei, ei, ei Não vou perder meu roteiro E nem você eu boto fé Aqui o que eu tô cantando E acredite se quiser Tira o pé que eu boto a mão E nem me diga que não Que eu não chamo de mulher Wesley, vejo que é Chega a mim da alegria Olha que coisa tão linda Nessa noite calma e fria Brevemente eu venho pra aqui Pra cantar e divertir Nessa tua moradia Tá fugindo, tá fugindo E aqui só tem alegria E nem você eu boto fé Tu na casa de Wesley Acredite se quiser Dez é pouco e vinte é nada Me deram um copo de água E um tiquinho de café Veja as coisas como é Buliu em mim a ilunia Tô vendo tu cochichando Aqui não tem covardia Zoinho é poeta quente Jesus me deu boa mente Pelo fabricar poesia Tem a garganta saudia E esse véio é preparado Foi ele que se tornou O melhor cantor do gado Pra cantar eu digo assim Chamo o Igor de Zoinho O cantor é o testado Pode vir de qualquer lado Quem tá dizendo é Zoinho Olha eu sou poeta quente Do começo até o fim Sou igualmente uma treta Não aceito outro poeta Querer vir ganhar de mim Cantando eu digo assim Você não faça rilia Que eu lhe quebra Que hoje já lhe quebrei outro dia Nem que deu estopor Me chamo o Igor cantor O melhor da poesia Minha garganta é sadia Meus versos é matriculado Tem um computador na mente Esse é o Zoinho testado Com 55 anos Mas você tem um engano Vai sair daqui enrabado Pra mim mentiu camarada E nesse cantor não boto fé Pode ser bondituada Acredite se quiser Aqui tu pode chegar Que hoje eu vou te pegar E a sopa caiu no mer A forma deu no teu pé O Igor tá enganado Desde o tempo de criança Que vê meus versos de gado Cuidado não se atrapalhe O Igor respeita o pai Esse é o veterano testado Pra mim tu só canta errado E aqui não deu alegria Despedizói o cantor Que não é o melhor da Bahia Pra mim tudo é um engano Se tu é um veterano Cadê tuas poesias? Seja de noite ou de dia Tenho rima, melodia e grito Olha eu sou bondituada Meus versos é tudo bonito Pra miga é um teseu A boia igualmente a eu Eu morro e não acredito E o meu zanho vai testar Chamo! Bora de volta!